Opa! Boa noite, senhor. Aqui é o síndico do prédio. Recebi inúmeras reclamações sobre um som alto que tá vindo do teu apartamento. O prédio todo tá reclamando. O que tá acontecendo, amor? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Som? Mas nós não temos aparelho de som. É verdade, seu síndico. Nós não temos aparelho de som, não temos JBL, nada. Que som é esse que os vizinhos estão reclamando? Nhaque, 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 nhaque. Parece o som de uma cama velha? Ah, sim! Vem logo, amor. Desliga isso aí. Do que eles estão reclamando, afinal? Os vizinhos estão reclamando de nós. Do barulho com a cama velhinha, rapaz. Meu velho, tu como síndico deveria dar o exemplo. Ao invés de me ligar aqui, pega tua mulher e faz amor aí também. O vizinho tem razão, amor. Faz tempo que tu não me pega de jeito. Vamos acordar esse prédio.